Seguinte, a Motorola acabou de lançar o novo Moto G53 5G e aqui nesse vídeo eu vou falar pra você tudo sobre a ficha técnica dele, o preço, os principais destaques e o que eu achei desse celular enquanto eu usei ele antes do seu lançamento. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dassa do canal Disciotec, seu dicionário da tecnologia que eu faço vários vídeos sobre celulares pra te ajudar a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aí embaixo que ajuda bastante e também torne-se um membro apoiador do canal. Por apenas R$ 1,99 você pode se tornar membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos e bastante coisa bacana. Além disso, entra lá no nosso grupo do Telegram, o link pra entrar tá na descrição desse vídeo porque lá eu mando todos os conteúdos aqui do canal e você não perde nada. Bom, seguinte pessoal, a Motorola tá lançando hoje toda a sua nova linha de celulares pra 2023 Moto G73, 53, G23, E13 e eu fui convidado pela Motorola pra conhecer todos esses celulares antes do seu lançamento lá na sede deles aqui em São Paulo. Então eu fui e tô gravando esse vídeo aqui pra vocês antes do lançamento pra dizer tudo sobre esse celular e pra dar a minha opinião sobre o G53 5G da Motorola. Eu tô fazendo um vídeo pra cada um desses lançamentos, então veja também meu vídeo sobre o E13, sobre o G23 e sobre o G73 5G. Mas então qual que é o público desse G53 5G pra quem que é esse celular e qual que é a proposta dele? Bom, o G53 5G tá sendo lançado pela Motorola na intenção de democratizar o acesso a tecnologias como o 5G e o eSIM. Então esse aqui é um celular mais intermediário que já vai contar com o 5G, provavelmente vai ser o celular 5G mais custo-benefício do Brasil. E nós estamos em 2023, pós-2022, ano da tecnologia, e atualmente o 5G já tá muito mais bem difundido em todas as cidades, principalmente capitais. Agora mesmo, nesse exato instante, por exemplo, dentro dos estúdios de seu tech, tem 5G, já fiz o teste aqui dentro várias vezes, e o 5G chega aqui com uma velocidade boa de uns 300 MB. Então é importante, já que o 5G tá se desenvolvendo cada vez mais, também ter celulares que suportem o 5G sem custarem um absurdo de caro. Vamos começar falando do design do G53 5G. Eu achei ele um celular bem bonito, muito bem construído, ele tá seguindo toda essa nova linha de design da Motorola, que todos, humildemente falando, são celulares muito bonitos, muito bem feitos realmente. A Motorola tá caprichando o design dessa nova linha, tanto o G53, quanto o G73, quanto o E13. Enfim, né, todos tem ali um design bem parecido. Então eu honestamente achei ele um celular extremamente bonito, muito bem feito, gostei do design dele, e eu acho importante a Motorola voltar a ter uma identidade. Porque antigamente a Motorola tinha a identidade dela, que a gente brincava que parecia um Minion. Querendo ou não, os celulares da Motorola tinham essa fama. Porque ele tinha aquele módulo de câmera circular no meio, então parecia um Minion, era um Minion. Tinha gente também que pejorativamente chamava de tampa de boeiro. Enfim, querendo ou não, aos poucos a Motorola tá voltando a ter essa identidade, agora com esse novo design que tem no Edge 30 Ultra, no Fusion, no Neo e em todos esses novos celulares que eles estão lançando. Bom pessoal, falando da tela, por aqui a gente tem uma tela IPS LCD com resolução HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. Bom, é uma tela padrão, é uma tela boa, mas eu honestamente fiquei um pouco triste de ver que é uma tela IPS LCD, porque eu tô testando aqui o Moto G52 e o G52 da geração passada tem aqui uma tela OLED de qualidade muito boa. Então a Motorola, falando de tela e sendo bem sincero aqui com vocês, como eu sou sempre, regrediu. No G52 a gente tinha uma tela OLED muito boa e agora no G53 a gente vai ter uma tela IPS que também deve ser muito boa. Mas independente de ser boa ou não, a tecnologia IPS não é igual a tecnologia OLED e a gente sabe disso. Então é uma tela IPS LCD em resolução HD Plus com taxa de atualização de 120 Hz. Beleza, é uma tela bacana, eu gostei. Só realmente me pareceu uma piora na tela em relação ao que a gente tinha no G52. E eu vou explicar porque isso aconteceu mais pro final do vídeo. Bom, falando de desempenho, ele já vem atualizado no Android 13, o que é bem bacana. Ele tem um Snapdragon 480 Plus como o seu chipset. Pra vocês terem uma ideia, o 480 Plus, ele é um chipset bem equiparável ao 680, que é o chipset que a gente tem aqui no G52. Então falando de processador, falando de desempenho, a gente teve sim uma pequena melhoria. Eu sei que pode parecer estranho falar que o Snapdragon 480 Plus tem um desempenho melhor que o 680. Até porque geralmente a linha 600 é melhor que a linha 400. Mas, pra vocês terem uma ideia, o 480 Plus faz em média 314 mil pontos no AnTuTu. Enquanto que o Snapdragon 680 faz 270 mil pontos no AnTuTu. Então, falando de desempenho, realmente a gente teve uma melhoria no G53 5G em relação ao G52. A gente pode ver isso pelos testes de bancada, pelos benchmarks, como o AnTuTu. Esse processador novo, o Snapdragon 480 Plus, é melhor do que o antigo, o Snapdragon 680. Bom, ele tem dois núcleos rodando a 2.2 GHz e seis núcleos rodando a 1.8 GHz. Vem com 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, que você pode adicionar mais pelo RAM Boost. E, pessoal, ele tem uma entrada pra chip e uma entrada pra cartão de memória. Mas, além disso, ele traz uma novidade muito bacana, que é o eSIM. O eSIM, ele é aquele chip virtual que você pede pra sua operadora, onde você não precisa ter o chip físico. Isso é algo que a gente simplesmente não tinha em celular intermediário, que a Motorola tá trazendo pros celulares intermediários. E é muito bacana. Essa tecnologia do eSIM tinha só, realmente, em celular top de linha e tudo mais. Mas, agora, temos também nos intermediários, o que é muito positivo, muito bacana. E, talvez, até por isso que eles colocaram a entrada pra só um chip e o cartão de memória. Falando de câmeras, mais uma coisa que eu não gostei tanto. A gente tem uma câmera principal de 50 megapixels e outra câmera secundária de 2 megapixels macro. E aí, você me pergunta, mas, Gabriel, onde é que tá a câmera TrueWide? Exatamente, o G53 5G não tem câmera TrueWide, coisa que a gente tinha aqui no G52, que eu tô testando, inclusive. O conjunto de câmeras é bom, a câmera principal de 50 megapixels é boa, mas, realmente, ficou faltando a TrueWide. Por quê? O G52, que é o celular da geração passada, tinha câmera TrueWide. E o G23 também tem câmera TrueWide. Em teoria, o G53 deveria ser melhor que o G52 e melhor que o G23. E ele, mesmo sendo melhor que esses dois, não tem câmera TrueWide. Então, eu não consigo entender. Mas eu também vou explicar isso pra vocês mais pro final do vídeo. Bom, falando de câmera frontal, a gente tem uma câmera frontal de 8 megapixels com abertura f2.0. É uma câmera frontal também boa. Vocês estão vendo algumas fotos agora na tela que eu consegui tirar com o G53 5G. Ele tem um conjunto de câmeras bem bacana, nada muito diferente do que a gente viu até agora, mas eu gostei das câmeras dele, tá? A principal é boa, a frontal também é boa. O único ponto negativo aqui fica, realmente, pelo fato da gente não ter uma câmera TrueWide. E aí, pessoal, falando de bateria, a Motorola manteve aqui, bateria de 5.000 mAh, entrada USB-C, manda um carregador na caixa de 20 watts. Então, realmente, a bateria também, não tenho o que comentar, vai ser uma bateria muito boa. E falando de preço, que no final das contas é o que interessa e é o ponto central aqui desse vídeo, o ponto central desse celular. O Moto G53 5G tá disponível no Brasil a partir de hoje por R$ 1.900,00 nas cores grafite, rosê e prata. Como vocês sabem, R$ 1.900,00 é somente o preço sugerido de lançamento, tá? Esse celular aqui deve cair, nos próximos meses, por uns R$ 1.500,00, R$ 1.400,00. Acredito que seja essa a faixa de preço do G53 5G. Claro que R$ 1.900,00 para um celular desse é caro, sim, mas o ponto é que, justamente, R$ 1.900,00 é só o preço de lançamento. Considerando a desvalorização que ele vai ter, ele deve custar uns R$ 1.400,00, R$ 1.500,00. E aí vem o argumento central desse vídeo e uma coisa interessante, mas que me deixou um pouco triste no G53 5G. Bom, olhando essa ficha técnica do G53 5G que eu acabei de passar para vocês, dá a impressão que o G53 teve um downgrade em relação ao G52. Então, parece que o G53 é pior do que o G52. E, pessoal, na verdade, sim e não. Por que sim e não? Porque o G53, ele traz a tecnologia 5G, ele democratiza o acesso à tecnologia 5G. E para ele fazer isso por um preço barato, ele teve que cortar várias coisas. Inclusive, isso foi uma pergunta que eu fiz pessoalmente para o diretor da Motorola, Grande Thiago. Se ele estiver vendo esse vídeo, acho que não. Um cara muito gente fina que me respondeu muito bem. Eu perguntei realmente desses downgrades, dessas pioras que a gente teve do G52 para o G53. Perguntei por que o G53 tem uma tela IPS ao invés de OLED. Perguntei por que o G53 não tem câmera ultra-wide, coisa que a gente tinha aqui no G52. Inclusive, ele acabou de acender aqui. E a resposta que eu recebi desse diretor da Motorola, muito cordial, inclusive, é que o G53, por ter a intenção de democratizar o acesso ao 5G, ou seja, de ser um celular barato, que traz 5G, que traz eSIM, ele teve que perder algumas coisas para não ser um celular muito caro. Se o G53 5G traz uma tela OLED, traz uma câmera ultra-wide, ele não vai custar R$ 1.400, ele vai custar muito mais. Então, para a Motorola conseguir atingir o seu objetivo de democratizar o acesso ao 5G e também ao eSIM, eles tiveram que fazer alguns cortes e isso me deixa chateado, mas olhando do ponto de vista da empresa, eu até entendo. Porque, de fato, o G53 perdeu essas coisas em relação ao G52, perdeu a câmera ultra-wide, perdeu a tela OLED, mas ele trouxe o 5G. Então, é uma troca. Quando você põe 5G no celular, várias coisas ficam muito mais caras, né? O molde em 5G, digamos assim, eleva muito o custo do celular e aí as empresas têm que fazer a escolha. Bom, vai colocar 5G no celular? Tudo bem. Então, para colocar 5G e o celular não ficar muito caro, a gente tem que fazer alguns cortes. Um desses cortes foi na câmera ultra-wide e o outro na tela, que passou a ser IPS LCD. Bom, então é isso, pessoal. O G53, em alguns aspectos, ele realmente piorou em relação ao que era o G52, perdeu a câmera ultra-wide, perdeu a tela OLED, mas é um celular muito bom, que eu gostei. Ele vai entregar um desempenho bom, tem 128 GB, bateria de 5.000 mAh e que cumpre muito bem a sua função de democratizar o acesso ao 5G. Então, gostei desse celular, acho que custando R$ 1.400, ele vale a pena. Entendo o lado da Motorola, mas fiquei triste deles terem tirado essas tecnologias que a gente gostava tanto que tinha no G52. Por esse vídeo é basicamente isso. Deixa o like, se inscreve aqui embaixo que ajuda bastante. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da Motorola ter tirado o tela OLED, ter tirado a câmera ultra-wide para botar o 5G nesse celular. De fato, vai ser um celular 5G provavelmente o mais barato do Brasil, mas sem tela OLED e sem a ultra-wide. Enfim, eu gostei, fico chateado, mas eu entendo, ok? Deixa o like, se inscreve aí, deixa o comentário se acharam, vou ficando por aqui. Até a próxima... Like, se inscreve, muito importante. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Até a próxima, tchau! Tchau!